O Bahia nunca ganhou do Grêmio no Estádio Olímpico. O máximo que conseguiu foi um empate, como esse aqui, no dia 14 de setembro de 1997. O goleiro Marcones, o Zenga, deu uma tremenda bobeira. Ô Zenga, Beto foi lá e conferiu. Zenga, hoje em dia, é casado com a repórter e apresentadora da TV Bahia, Camila Marinho, que aproveitou a falha do maridão e mandou um recadinho. Ô Marcones, que frango é esse? Pelo amor de Deus, se soubesse ia falhar desse jeito, não tinha casado com você. Brincadeira, te amo, viu? No segundo do Grêmio, a jogada parte dos pés de Sérgio Manuel. Na medida, ele cruza para a cabeçada de Beto. De novo Beto. Grêmio 2 a 0, com menos de 15 minutos de jogo. O Bahia reage e Edmundo passa para Robson Luiz, mas a bola sobra para Guga mandar para a rede de Danley. O Grêmio teve dois jogadores expulsos. Aí ficou fácil para o tricolor baiano. Demetrios cabeceia com força e o Bahia arranca o empate.